La vie A vida A vida J'apprecie la vie Eu aproveito a vida Eu aproveito a vida Un être Um ser Um ser J'observo un être Eu observo un ser Eu observo un ser Le souffle A respiração A respiração J'inspire le souffle Eu inalo a respiração Eu inalo a respiração Une essence Un nascimento Un nascimento Je celebre une naissance Estou comemorando un nascimento Estou comemorando Le temps O clima O clima Je mesure le temps Eu meço o tempo Eu meço o tempo Un age Uma idade Uma idade Je conto un age Conto uma idade Conto uma idade La jeunesse A juventude A juventude Je revi la jeunesse Revivo a juventude Revivo a juventude Une expérience Un experimento Un experimento Je quer une expérience Estou ganhando experiência Estou ganhando isso Le plaisir Prazer Prazer Je recherche le plaisir Eu procuro prazer Eu procuro prazer Un bonheur Felicidade Felicidade J'experimente un bonheur Eu experimento felicidade Eu experimento La santé Saúde Saúde Je preservo la santé Eu preservo a saúde Eu preservo a saúde Une aventure Uma aventura Uma aventura Je vis une aventure Estou tendo uma aventura Estou tendo uma aventura Le destin Destino Destino J'accepte le destin Eu aceito o destino Eu aceito o destino Un événement Un evento Un evento Un evento Je celebre un événement Estou comemorando un evento Estou comemorando La découverte Descoberta 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 Je fais une découverte Eu faço uma descoberta Eu faço uma descoberta Une émotion Un sentimento Un sentimento J'exprime une émotion Eu expresso Eu expresso uma emoção Eu expresso uma emoção Le ritme Ritmo 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 Je ressens le ritme Eu sinto o ritmo Eu sinto o ritmo Un ciclo Un ciclo Un ciclo J'observe un ciclo Observo un ciclo Observo un ciclo La survie A sobrevivência A sobrevivência Je lutte pour la survie Estou lutando pela sobrevivência Estou lutando Une génération Uma geração Uma geração Je comprends une génération Eu entendo uma geração Eu entendo uma geração Le courage Coragem Coragem J'admiro J'admiro le courage Admiro a coragem Admiro a coragem Un défi Um desafio Um desafio Um desafio Je relève um défi Estou aceitando um desafio Estou aceitando um desafio Sabedoria 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 Je quero de la sagesse Eu ganho sabedoria Eu ganho sabedoria Uma étape Um passo Um passo Je franchi Uma étape Estou dando um passo Sua frente Estou dando um Le progresse Progresso Progresso Je mesure le progresse Eu meço o progresso Eu meço o progresso